Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre chás. Agora no friozinho o consumo de chá aumenta e a nutricionista Daiane Ribeiro vai dar algumas dicas pra você. Boa tarde, Daiane! Boa tarde, Maíta! Tudo bem? Hoje eu estou aqui no Armazém San Miguel e eu vim falar um pouquinho mais sobre os chás. Ultimamente a população tem aumentado muito o consumo dos chás. Eles são interessantes? Com certeza! Como a alimentação equilibrada, a prática de exercício físico, o consumo regular de água. Então nós temos o chá verde, que é um potente auxiliador no processo de emagrecimento. Temos a cavalinha e o hibisco, que são diuréticos. Além do mais, também ajuda a melhorar os níveis de colesterol. Só uma dica, não deixa de consumir a água e essa alimentação regular. Porque esses chás são metabolizados no fígado. Então o excesso dele pode atrapalhar com certeza. E a falta de água ou a má alimentação não vai trazer o resultado significativo aí pra você. Tá ok? Boa tarde, espero que tenha contribuído com essa dica. Até mais, Maíta!